Eu vou comentar em mais detalhes aqui no meu destaque final, mas ele evidentemente fala ali, pede desculpa para a família Bolsonaro ao mesmo tempo que ele tinha dito antes que é uma covardia o que estão fazendo com ele. Mas na verdade fica suspeita no ar enquanto ele não dá uma explicação satisfatória sobre o caso. Então é um desafio para a gente, vou falar em mais detalhes sobre isso, distinguir as coisas, porque existe militância na imprensa também contra adversários políticos, isso acontece, só que tem casos que precisam ser esclarecidos. Então não dá para cobrar da imprensa que não apure um caso que traz uma suspeita que envolve o filho do presidente eleito e até a esposa e o próprio presidente eleito e ao mesmo tempo ficar pedindo desculpa para a família pelo desgaste que causou. Então existe uma contradição aí nesse depoimento e de fato quando ele diz que o problema é ele, ele está causando sim um problema para a família Bolsonaro, mas não é por causa da imprensa, é por causa das atitudes dele e do que foi descoberto a respeito dele. Eu comento em mais detalhes mais adiante. Salve, salve! É isso aí, eu também vou falar desse assunto do Fabrício Queiroz, concordo com os questionamentos feitos pela Vera, quer dizer, ainda existem várias explicações a ser dadas. Ele disse que as daria para o Ministério Público do Rio de Janeiro, de fato faltou quatro depoimentos alegando questões de saúde. Eu entrei em contato ontem com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a única coisa que eles confirmaram na prática é que até amanhã, sexta-feira, a defesa do Fabrício Queiroz entregaria essa justificativa médica pelas ausências anteriores. É bom lembrar que a investigação corre sob sigilo e essas informações sobre depoimentos, elas acabaram vazando, quer dizer, teria um marcado para amanhã do Fabrício Queiroz, a gente vai ver se isso vai se concretizar na prática, mas isso foi vazamento de informação. Eles não estão dando informação sobre data de depoimento nenhum e nem sequer se outros assessores que constavam no relatório original do COAF terão de depor também. E os petistas, obviamente, ficam sempre irritadíssimos na internet se a gente lembra que tem assessores do deputado estadual petista André Siciliano, lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que movimentaram o volume recorde, o primeiro da lista do relatório do COAF, movimentaram 49 milhões e 300 mil reais, quatro assessores do André Siciliano, que é o presidente em exercício da ALERJ, porque ele é o segundo vice-presidente, o presidente Jorge Pisciani foi preso, o Wagner Montes estava de licença médica renovando de 30 em 30 dias, então ele assumiu. Então não é nenhum deputado estadual qualquer, precisa ser analisada também essa movimentação atípica. Só uma assessora dele, a Elisângela Barbieri, movimentou 26 milhões e 500 mil reais. Houve uma alegação muito curta do André Siciliano de que ela teria uma família de empresários e tal, então mesmo nessa hipótese curiosa de que ela tenha um grande dinheiro de família movimentado na conta corrente e mesmo assim seja assessora na ALERJ de um petista, ela precisa esclarecer isso e eu espero que todas as investigações avancem para que não haja qualquer dúvida e os eventuais culpados sejam punidos, sejam eles quem forem. O grande desafio intelectual nosso como analista é sempre examinar cada caso específico longe da histeria dos grupos militantes de ambas as partes que ficam protegendo ou atacando os seus grupos políticos, as suas correntes ideológicas. Essa explicação do Fabrício Queiroz foi absolutamente insatisfatória. Agora ele falou que daria o resto das explicações ao Ministério Público. Ele precisa de fato comprovar venda, revenda, essa materialidade, se os assessores estavam envolvidos nesse negócio dos carros, por que que os assessores estavam, nove total de assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro, repassando dinheiro para a conta dele em dias seguintes ao recebimento do salário. Então eles estavam envolvidos nesse negócio também e existe uma explicação muito fácil, que foi a suspeita que ficou no ar, que é a explicação de que havia coleta de taxas, esse pedágio dos salários dos funcionários em troca das suas próprias contratações ou da manutenção deles no cargo, e que o ex-assessor Fabrício Queiroz era quem concentrava essa coleta e depois repassava dinheiro para a família do Bolsonaro. Essa suspeita ficou no ar, ela é uma hipótese por especulação lógica possível, mas é óbvio que os investigadores teriam de comprovar isso. E é óbvio que os adversários políticos vão insistir nessa tese, mesmo que a investigação não esteja concluída ainda. Então, no depoimento, o Fabrício Queiroz isentou o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, mas a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro não vai poder se limitar ao depoimento do Fabrício Queiroz e vai ter de ver se existiu realmente alguma responsabilidade por parte do Flávio Bolsonaro e, eventualmente, do Jair Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, que receberam ali 24 mil reais dessa conta do Fabrício Queiroz. Então, ainda é um caso a ser esclarecido e é preciso, sim, investigá-lo. E é natural que a imprensa dê prioridade ao caso envolvendo o filho de um presidente eleito. O assessor do filho, é verdade, mas houve o repasse de dinheiro para o Jair Bolsonaro, que ele disse que depositou na conta da mulher só por uma questão de mobilidade, já que ele não tem acesso a fazer saques, assim, em função da rotina do trabalho. Isso é defensável que se dê a prioridade. O que é indefensável é que não se dê a mínima para os outros casos. É preciso investigar todos. E eu só faço uma observação final, que é muito engraçado o comportamento da militância petista, porque em casos em que já há uma tonelada de provas contra os petistas e decisões judiciais, até em segunda instância, como o Lula, por exemplo, eles sempre usavam aquele discurso, mas e o Aécio? E o Michel Temer? E não sei o quê? E hoje, qualquer pessoa que pregue investigação contra todos os assessores citados no relatório do COAF, eles acham que estão tentando minimizar o caso do Fabrício Queiroz. Aqui não é esse caso. Aqui não se minimiza nada. Se for responsável, tem de ser punido, seja o Fabrício Queiroz, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Jair Bolsonaro. E esquema criminoso de pedágio, para mim, deveria render cadeia. A lei brasileira é leniente, talvez só renda um caso de improbidade administrativa, por exemplo. Mas, por mim, renderia cadeia. Agora, eu quero que isso aconteça para todo mundo, para todos os que forem eventualmente culpados desse crime ou de qualquer outro esquema ilícito.